Um evento plural que reúne no mesmo espaço palestras, exposições e comercialização de livros. Assim é o Salão de Livro do Piauí, o Salip, que chega a sua 16ª edição como um dos maiores eventos literários do país. Lara sabe disso e fala com emoção em conhecer o evento que só observava pela televisão. Eu acho muito interessante essa combinação de livros e pessoas num só lugar. Meu sonho, que eu queria muito realizar, era poder participar do Salip com os meus amigos. Nesta edição, além das já tradicionais palestras, a feira também abre espaço para o debate sobre literatura e cultura afro, além da discussão de gênero. E nos 10 dias de exposição, o Salip deve movimentar cerca de 2 milhões de reais. Um dos maiores eventos do Brasil está entre as melhores feiras de livros do Nordeste e com um diferencial. Nós temos mantido o cheque-livro, que é uma parceria com a Prefeitura de Terezinha e com o Governo do Estado, que tem rendido muito. Então, crianças participam do evento ganhando o chequinho para comprar o próprio livro. E essa aposta foi ainda melhor este ano, porque nós temos a parceria da Caixa Econômica Federal. E nisso a gente vai construindo também a possibilidade de fazer comércio. O Salão do Livro, além de tudo, promove uma economia sustentável ao longo dos 10 dias. No Salip a gente conta os grandes intérpretes do pensamento e da vida piauiense e grandes momentos da vida brasileira. A presença do Eduardo Bueno, historiadores, pesquisadores, artistas. Mais plural, mais diversificado, mais rico, com muitas presenças que até um certo tempo eram proibidas, digamos assim. Difíceis de a gente conversar. E que agora amplamente essa diversidade encontra a liberdade dentro do Salão para se discutir, para se, digamos, abrir as opiniões, abrir espaços e a vida continua. Com mais de 85 estandes de livreiros e instituições, o Salão do Livro é espaço certo de aprendizado e diversão. Cariele sempre marca a presença e conta com alegria sobre esse universo encantado das letras. Os livros que a gente pode ler, a gente pode interagir, conhecer e aprender, né?